que peixe gostoso que peixe maravilhoso mas eu não consigo agora sim come direito garoto você é muito burro pai não brinque com a comida não brinque com a comida agora eu vou para o meu quarto pessoal volte e termine sua comida mas eu não queria não come mas não tem gosto de nada não, nunca não come que noite que horrível que noite tchau adeus tava no banheiro fazendo uns negócios para de brincar moleque vai se deitar humm humm Obrigado.